Não quero mais brincar, você começa a enganar, Dinho. Não vou jogar mais, não vou jogar mais, comecei a enganar, Caçuvita, não está a ver aqui, eu vou estar a ler, está a fazer barulho, está a ouvir, me deixa ler em paz, joga, não se discute mais, não tem respeito. Bom dia, sou Batindulo. Bom dia, sou Batindulo. Aqui em casa estão bem? Ah, em casa estamos bem, graças a Deus. Sim, em casa estão bem. Ah, conforme está a saber, estávamos a brincar. Ah, tem saúde. Sim. Então, já estão a orientar a população sobre a importância do voto, porque nós lá já começamos. Bem, sou Batindulo. Eu aqui no meu quimbo, orientei todo o povo a votar no partido que nos ajuda. Porque nós aqui não deram motorizada, não deram televisores, não deram giradores. O que nós vamos fazer é agradecer com o nosso voto. Mas você então está a vender o voto do povo, Sobalovung? É oferta ou é compra? Eu já sabia que você ia refilar, mas aqui é mesmo assim. Agora, se você tem outro partido, o problema é seu. Engana, Soba. O problema não é esse só do partido A ou B. Mas como Soba, eu não obrigo o povo a votar em partido nenhum. Cada um é livre. Nós, como Sobas, temos que respeitar cada um. É minha maneira de pensar. Oh, Somba. Você fica com as tuas ideias. Mas eu só sei que amanhã vou na minha lavra com a minha nova mota. E você vai a pé. Engana, Soba. Eu estou aí. Só quero que pensas tudo o que eu te falei. Ainda vai buscar água. Está bem? Sim. Ah. É aí... Aí, 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 aí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá bem, eu então vou adiantar Isso Até logo, seu batindulo Esse batindulo é mesmo esperto E tem mesmo razão Vou reunir o meu povo e cada um tem que ser livre, é o final. Legenda por Sônia Ruberti